Música Olá e bem-vindo ao Covid-19 Notícias. Todos os hospitais ainda estão superlotados. A gestão do hospital está em perda. O Suriname está sofrendo fortemente com a pandemia da Covid-19. Nosso setor de saúde está à beira do colapso. Enfermeiros estão esgotados, diz a Igreja Católica Romana, diretor Sr. Hindori. O hospital Wannica tem sido usado como hospital específico para casos da Covid-19, designado desde o início da pandemia no Suriname. Mas os leitos quase completamente ocupados. O diretor deste hospital, Jason van Henderen, como os outros diretores hospitalares, chamam para a situação preocupante. Os casos continuam subindo. Você pode acompanhar diariamente do painel do governo. No mês de maio, foi constatado a maior taxa de casos positivos e no número de mortes. Ainda não passamos o pico e não vemos isso ainda acontecendo. A terceira onda continuará por um longo tempo e isso é tudo porque as pessoas não cumprem as medidas de segurança. O abastecimento de oxigênio aos pacientes Covid-19 chegou agora a um ponto crucial. No momento, temos um grande problema com nossas ações. O ministro Amar Ramadan disse ao jornalista da Covid-19 na terça-feira à noite, após a sua visita na fábrica de oxigênio Colbo, no curto prazo estaremos enfrentando um problema sério com nossos suprimentos de oxigênio. As variantes do Covid-19, que agora estamos enfrentando em nosso país, são as variantes de Manaus e a variante britânica. Esses novos tipos são mais perigosos porque os pulmões são afetados rapidamente e necessitando do oxigênio urgentemente. É um enorme desafio não apenas para garantir o abastecimento de oxigênio, mas também para monitorar a capacidade em nossas instituições hospitalares. Quando alguém é afetado com o vírus, as vias respiratórias são afetadas e as pessoas precisam de oxigênio, diz o ministro Ramadhin. O ministro disse, as pessoas estão tensas, as UTIs estão lotadas, o próprio cuidado regular também está em risco. As equipes hospitalares estão muito cansadas. Vamos todos contribuir para um Suriname saudável, aderindo estritamente às medidas do Mohana. Observe que as medidas Covid-19 ainda estão em vigor até 3 de junho. É de sua importância ficar em casa e só sair de casa para o trabalho necessário, emergências médicas ou para fazer compras essenciais. Se você tiver sintomas de gripe, entre em contato com o seu médico imediatamente ou ligue para 178. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.